Música Doutor Silvio Mendes, o que o senhor gostaria de dizer aos eleitores na véspera da votação? Os piauienses já estão informados, a campanha serve para isso, sobre o perfil de cada candidato. Que eles reflitam, façam seu julgamento e confiem seu voto, em que ele acha que está mais preparado para cuidar do destino dos piauienses. Qual foi o episódio mais marcante dessa campanha? A acolhida, a generosidade dos piauienses e, de modo muito especial, das crianças. Elas tocam fundo no coração, na sua espontaneidade, na sua ingenuidade até. Elas acolhem diferente. E as pessoas idosas também, as pessoas de cabelos brancos, elas olham com garantia, dão um abraço de confiança. Realmente é um acolhimento que emociona. Vale a pena conhecer e viver essa situação. Estamos chegando ao fim da campanha. O que mudou no conceito que o senhor tem do seu adversário depois de passar desse processo eleitoral? Amadeu, eu não tenho reclamação a fazer. Sabia de todas as... era previsível todas as situações. De enfrentar um governo sem limites. De enfrentar a estrutura exuberante de uma campanha dos adversários. E eu tomei a atitude, tomaria novamente, não tenho nenhum arrependimento quanto a isso. Agora, viver a experiência de uma luta desigual nesse aspecto, isso incomoda muito como cidadão. Como quem tem responsabilidade e quem se oferece para mudar a forma de fazer política aqui no Piauí. Mas isso era previsível e aconteceu. O senhor mudou o conceito então em relação ao adversário. Para melhor? Tem uma lição que a gente aprende de que o homem, ele se comporta de acordo com as suas conveniências e com as circunstâncias. Mas eu não vou fazer crítica. Acho que esse tempo passou. Uma campanha serve para você colocar a público a situação de um Estado que não tem governado para os piauienses, principalmente para os mais pobres. Se usou de caminhos, por exemplo, a figura do presidente Lula, que é muito bem avaliado pelos piauienses por tudo que ele fez. E essa foi a arma maior. As pesquisas que viraram arma de campanha. A própria campanha em si, a exuberância dos acordos políticos. Governo no Piauí, por ser um Estado pobre e os municípios todos dependerem do governo estadual, é uma arma muito poderosa e convence muita gente. Faz curvar muita gente. E isso aconteceu. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor faria diferente na campanha? Não, Amadeu. Uma campanha eleitoral, ela serve para passar informação à população que vai escolher e decidir. E, naturalmente, você faz uma análise da situação do Estado, qual é o diagnóstico correto em que vivemos, faz comparação com a propaganda e vai para o embate das ideias, das propostas. Eu sempre, na campanha, eu chamei atenção para o desequilíbrio financeiro do Estado, a falta de uma gestão eficiente de resultados. Citamos exaustivamente as obras paradas por falta de planejamento, a situação da saúde, que é caótica no Estado. Não a crítica pela crítica, mas fatos constatados pessoalmente por mim. Inclusive, a reclamação maior da população do Piauí é a falta de resolução do sistema de saúde. Quando a maioria precisa vir para a Terezinha. A educação, avaliada pelo próprio governo federal, como a pior do Brasil. E isso, para mim, preocupa, porque se você não educa crianças e jovens, você compromete o futuro. E, mais grave, você fragiliza a opinião pública ao poder do dinheiro e do governo. Então, assim, qual é o futuro do Piauí com o quadro de gestão ineficiente que nós nos encontramos? Há pouco, vim falando com o padre Geraldo, que hoje trabalha na paróquia de São Francisco de Assis, do Piauí. Ele fez uma ponte, veja só, um padre, foi necessário fazer uma ponte precária, provisória, e essa ponte está comprometida, isolando a cidade. De uma estrada que não chegou, embora prometida, de uma estrutura para atender uma população que não chegou. Ele está hoje com mais de 400 trabalhadores cavando para fazer pequenas aguadas, pequenos açudes, com pessoas passando sede. Hoje, a notícia que se tem é que 70 municípios não têm água para beber, a sua população. Então, como cidadão, eu não posso me conformar com isso. Eu me ofereci, estou me oferecendo, para fazer uma gestão de resultados, e não para partidos aliados, não para amigos, não para família. Então, essa é a nossa mensagem, não pode ser diferente. Então, o senhor repetiria a campanha? Repetiria a campanha. Qual tema o senhor se orgulha de ter colocado na pauta da sucessão estadual? De fazer as políticas públicas de resultados, que efetivamente se faça uma educação de qualidade, como nós fizemos em Teresinha. Que saiba fazer e educar crianças, jovens, que olhe para a UESP, por exemplo, que não foi olhada. Que olhe para o servidor público, que dê seus direitos para cobrar os seus deveres. E direitos é um plano de cargos, são reajustes salariais, é pagamento em dia, inclusive dos terceirizados. É valorizar e qualificar os servidores, como nós fizemos na Prefeitura de Teresinha. Por exemplo, com a lei que nós criamos, chamada Servidor Universitário, que eleito governador, eu vou estender para o Estado. Que são bolsas de estudos nas universidades, para que eles possam melhor se qualificar e, sendo melhor qualificados, prestar melhores serviços à população. Fazer uma saúde resolutiva, como nós fizemos aqui em Teresinha. Equilibrar as finanças públicas, honrar a palavra. Isso é muito importante. Para alguns talvez não seja coisa ingênua ou romântica. Para mim é fundamental honrar a palavra, cumprir compromissos, fazer aquilo que realmente pode ser feito. Economizar mais na burocracia, nas mordomias, para poder ter resultados nessas áreas. Fazer efetivamente segurança pública, que possa ser efetiva e proteger o cidadão. Que possa, principalmente, proteger o pequeno. Veja bem, olha como é que se faz política no Piauí hoje. Tem um decreto, já assinado, já publicado, aumentando o imposto para os pequenos comerciantes. Que é a maioria no Estado do Piauí. Eles aumentam o imposto, que varia hoje de 1 a 3%. Aumenta para 17%, igualando aos grandes comerciantes, aos grandes empresários. O que é que vai acontecer? Por que fazer isso depois das eleições? Para poder conquistar o voto agora? Isso eu acho que não é decente. Isso me incomoda muito. O que o senhor pretende fazer a partir de janeiro de 2011, se o senhor não for eleito? Ah, se eu não for eleito, a partir da semana que entra, cuidado da minha vida. Eu não tenho a política como profissão, nem através dela que eu sustento a mim e minha família. Hoje, eu tenho uma profissão, sempre exerci, aliás, era o contrário, eu nunca pensei em fazer política. Então, vou exercer meus direitos de cidadão, de médico, como cidadão acompanhar os acontecimentos, esperar que todas as promessas feitas na campanha que sejam realizadas, e isso é obrigação minha como cidadão, e cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida, como há muito tempo eu não faço, porque há 15 anos que eu faço gestão pública. Eu me dedico, o meu tempo, deixei minha profissão, me afastei até da minha família, dos meus amigos, para poder cuidar da cidade chamada Teresina, 10 anos como secretário de saúde, 5 anos como prefeito. Então, eu deixei todos os meus interesses pessoais como uma questão secundária, e me dediquei a cuidar do que é dos outros. Então, volta a cuidar do que é meu. E o que o senhor pretende fazer, a partir de janeiro de 2011, se for eleito governador? Cuidar do Piauí e dos interesses dos piauienses. Ajustar as finanças do Estado, recuperar a sua capacidade de poupança e de investimento, pagar quem deve, recomeçar as obras que estão paradas e são importantes para o Estado, e buscar com a equipe que tenha compromisso, e não será barganha política, você pode ter certeza disso, foi assim que eu fiz na prefeitura de Teresina, fazer o que tem que ser feito. Investir na educação como a coisa mais importante do governo, fazer e fazer parcerias com os municípios, para que a rede de saúde funcione e atenda as pessoas, como obrigação de governo, gerar empregos e oportunidades para a população do Piauí, fazer todos os esforços para acabar com o analfabetismo, o Piauí é campeão em analfabetos, acabar definitivamente com o trabalho infantil, e o Piauí é campeão em trabalho infantil. Então são várias frentes que precisam ser enfrentadas, e só se faz com a equipe, com gente experiente, com gente que queira bem ao Piauí e aos piauenses.